E em Império, Fernando está revelando sua verdadeira face após levar um fora de Cristina que acabou com o naivado entre eles. O advogado acabou se mostrando bastante descontrolado e quase partiu para cima de Cristina. Mas para piorar a situação, Fernando acabou flagrando a Cristina e o Vicente na frente do restaurante de Enrico. Lógico que o advogado saiu todo furioso do local. Ele estará tão fora de si que até mesmo chutará algumas caixas de um vendedor de feira, que se revoltará com ele. Que isso cara, olha por onde anda! Só bastou aquilo para Fernando se envoltar todo furioso contra o ambulante e dizer Eu posso te estourar se eu quiser, eu não sou babaca não! O ambulante vai confrontar o advogado. É babaca sim, ó! Fernando rebate Olha aqui, eu acabo contigo se eu quiser, viu? Eu acabo com ela, eu acabo com ele também, eu acabo com os dois! E o Robertão foi atrás da Cora após o sumiço de seu dinheiro. O filho de Magnolia invade a casa da tia de Cristina para o desespero de Cora que diz Olha só, eu vou chamar a polícia, viu? Robertão rebate Chama a polícia pra quê? Foi você que me roubou! Cora negará Eu te roubei? E você, que já tentou me agarrar duas vezes? Tentou arrancar a minha roupa e a vizinhança toda, viu? Você não tem como se defender! Robertão pede Eu, eu não quero nada da senhora não Eu, eu só quero o meu dinheiro que tava no sofá E você, você foi a única que passou lá antes que o meu dinheiro fosse roubado Cora novamente nega Dinheiro? Que dinheiro? Eu não sei de nada não Oh, vem cá! Você deve ter bebido antes, não é mesmo? O irmão de Isis Então vai até o quarto da Rabugenta revirando tudo Em busca de sua grana Cora vai pedir ajuda a Xana para expulsar o Robertão de sua casa Aquele, aquele depravado tá de novo na minha casa Dessa vez ele tá no meu quarto revirando meu guarda-roupas Naná, curiosa, questiona Ué, mas o que ele quer dessa vez? Cora se fazendo de tímida diz Ai meu Deus, agora ele quer saber onde eu, onde eu guardo minhas calcinhas Agora mesmo ele deve tá lá cheirando as minhas vestes particulares Xana diz Ué, Cora, então chama a polícia Cora se nega Não, 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 polícia não Ai depois todo mundo vai saber Sai até no jornal Eu não quero escândalo com as minhas intimidades Eu, eu só quero que aquele homem saia da minha casa O cabeleireiro então se dispõe a ajudar a Cora No quarto da tia de Cristina Robertão vê a Xana Ele, logicamente, zombará de sua aparência Tirando o cabeleireiro Completamente do sério Que parte sem dó pra cima do filho de Magnolia Dando vários murros no rapaz Enquanto isso, a Cora No andar de baixo Ouve toda a bagunça E fica preocupada Mas nossa, a Xana tá Tá estapeando o garoto Eu, eu não quero que ele acabe com aquele rostinho do coitado Naná rebate Ué, dona Cora Agora você vai me dizer que tá com peninha dele? Cora responde Não, não é isso É que eu também, eu não quero que ninguém saia daqui ferido Enquanto isso, a Xana confronta o Robertão Agora me diz, você prefere continuar apanhando ou prefere ir embora? Com medo, o Robertão não espera a Xana perguntar duas vezes Antes de sair vazado Mas antes, ele deixa um aviso para a Cora E você fique sabendo que eu, eu não desisti de pegar minha grana de volta Xana ouve aquela afirmação E curiosa, ela confronta a tia de Cristina Vem cá, dona Cora Que grana é essa que ele tá falando, hein? Cora desconversa Eu, eu vou lá saber Esse cara inventou uma desculpa só para entrar no meu quarto E cheirar as minhas calcinhas E a Daniele mais uma vez vai confrontar seu marido Zé Pedro, acredita que o construtor tá viajando? E acredita que ele veio com uma ideia dizendo que Se ele não estiver presente, a obra não pode ter andamento? Zé Pedro, indignado, apenas diz Mas o que? Eu não tô entendendo Daniele rebate Sério, Zé? Você não tá entendendo? É a sua mãe O que mais Maria Marta precisa fazer Pra você perceber que ela, ela tá por trás disso tudo? Pedro vai defender a sua mãe Daniele, você não pode acusar assim alguém sem prova Ainda mais a minha mãe A ex-garota do tempo questiona Ah é, Zé Pedro? E quem mais tem interesse em atrasar a obra? A não ser ela Zé Pedro diz que vai ter uma conversa com sua mãe Enquanto Daniele já afirma Só falar não, viu? Você tem que ser firme e grosso E dessa vez Zé Pedro seguirá o conselho de sua mulher E vai confrontar Maria Marta Mãe, é melhor a senhora parar de se intrometer na minha vida Senão... Marta rebate Senão o que, hein, meu filho? Zé Pedro responde Senão eu... Eu saio da casa amanhã mesmo Nem que for pra um apartamento popular Marta debocha Você? Do jeito que você é criado, meu filho Você vai ter um ataque de caustrofobia E aquela menina mimada Vai acabar sendo agarrada por um maníaco no elevador Porque lugar de pobre, né? É cheio de louco E por fim a Daniele Ela vai acabar pedindo o divórcio Agora me diz É isso que você quer? Ah, então boa sorte, né, meu filho? Zé Pedro afirma Mãe, mãe, eu não quero brigar com você Eu, eu só quero que você pare de sabotar a nossa obra Marta rebate Eu sabotar? A sua mulher que é incompetente? E eu que levo a culpa? A Daniele não conseguia nem acertar a previsão do tempo? Imagina só acompanhar uma obra no apartamento Acontece que é neste exato momento Que o comendador entrará no escritório todo curioso Apartamento? Que apartamento? Marta faz questão de dizer ao seu marido Ué, você não soube da nova novidade? Zé Pedro desconversa É uma bobagem, pai, assunto da Daniele Zé Pedro fica sem entender Vamos, não enrola Vai me conta O que está acontecendo? Maria Marta acabará ajudando na desculpa de Zé Pedro É que a Daniele, ela decidiu ser decoradora de ambientes Só porque começou a fazer um curso à distância É isso, Zé Alfredo? Enquanto isso, a Cristina não para de receber ligações de Fernando Mas logicamente que ela não atenderá nenhuma Em conversa com o dono do bar O advogado deixa bem claro A Cristina, ela me paga Eu fiz de tudo para ela Tudo, tudo E a única coisa que ela soube fazer por mim Foi colocar um galho na minha cabeça Mas a hora dos dois A hora dos dois estão chegando E o comendador Logicamente não engoliu A mentira contada por Marta Sobre o apartamento Mais tarde, ele confrontará a mulher Ô Marta, eu não nasci ontem, né? Nós sabemos que Nossa Nora não está fazendo nenhum curso Nem aqui, nem na China Essa obra aí é de outro apartamento O apartamento que Zé Pedro comprou Para morar nele E eu, eu já sei que os dois querem se mudar lá de casa Aliás, como também sei Que eles só não mudaram ainda Porque você se intrometeu-se nessa história E bocoitou essa tal obra aí Marta apenas questiona E você? Você pensa que eu estou errada? Que eu não deveria impedir Que os dois saíssem da nossa casa? O que você quer, hein? Que eu pare de sabotar a obra? Comendador surpreende na resposta Não mata, muito pelo contrário Pode continuar Já que serviço suja contigo mesmo E a Kelly vê Maria Isis Observando o convite Que ganhou de João Lucas A empregada afirma Pois se fosse eu, você Eu ia Mas eu ia nem que fosse disfarçada Isis afirma Ah Kelly Mas nem se eu fosse com peruca O comendador eu tenho certeza Ele ia me reconhecer Acontece que nesse mesmo momento A campainha toca É a Magnolia Para o pavor de Isis Mãe, você já esqueceu Que ela tire um fio de cabelo de Isis Para o falso DNA Logo após aquela situação toda A Magnolia A Magnolia imediatamente vai embora E deixando o seu gostei Que fica aqui embaixo do vídeo Nesse joinha E olha Não se esqueça também De já ir se inscrevendo no canal Pois só assim você ficará por dentro De todas as novidades da novela Império E eu também queria muito saber a sua opinião Assim que a novela Império Chegar ao seu final Você prefere que a novela do comendador Seja substituída por uma novela inédita Ou por mais uma reprise Se for uma reprise Qual novela você gosta muito E gostaria de rever Novamente no horário das nove Faz o seguinte Deixe a sua resposta aqui embaixo Nos comentários E não esqueça de deixar também O nome da cidade De onde você assiste a novela E a Erika afirma para o Léo E agora Léo Você não tem mais provas Que comprometem o Cláudio E se você falar alguma coisa Ou publicar alguma coisa No seu blog sobre ele Ele te processa O fofoqueiro sem medo É bem direto Por mim Não interessa mais ser processado A única coisa que eu quero É tirar a Claudete do armário E mais tarde O Théo Pereira Será completamente surpreendido Pela presença de Robertão E ele logo afirma Mas é muita cara de pau Você vir aqui Depois de dado Boa noite cinderera para mim Aliás Você só poderia voltar aqui Se fosse para me devolver Os papéis que você roubou O Robertão inventa uma história E tenta se explicar Para o fofoqueiro Ah Théo Mas não foi isso Sabe o que é? Você bebeu muito Apagou E aí eu fui embora Aí quando eu saí Eu deixei a porta meio entreaberta Sabe? Caso Caso você precisasse de ajuda Aí quando eu fui embora Tinha uma pessoa muito suspeita Lá na frente do seu prédio Viu? Curioso Mas o Théo Pereira questiona O quê? Quem? Mas quem era essa pessoa? Robertão responde Ah o tal lá O Leonardo Eu tenho certeza absoluta Se alguém fez alguma coisa com você Foi ele O filho de Magnólia Consegue enrolar o fofoqueiro E assim que ele vai embora Théo Pereira mais uma vez Jura vingança contra Leonardo e Cláudio Vocês dois Vocês me pagam caro E a Magnólia E o Severo Aproveitam que o comendador Estava no prédio com a Isis Para invadir o carro de Zé Alfredo E roubar convites Para a festa da Império Mais tarde Já próximo ao horário da festa A Erika chega toda animada Para seu chefe Ela será a jornalista A pedido de Théo Pereira Na grande festa de Zé Alfredo E ele avisa Olha Me traga bastante fofocas Seja do comendador Medeiros Ou de quem quer que seja Érika debocha Théo Vocês já sabem quem eu vou encontrar na festa né O Cláudio Bogari O fofoqueiro debocha Pois que ótimo Assim você aproveita e lembra ele por mim Para ele ficar de olho no meu blog Porque hoje Eu solto as macacas lá Após Érika sair Théo Pereira começa a colocar O seu plano de vingança em prática Escrevendo a notícia Mais constrangedora de todas Para acabar por completo Com a reputação Do Cláudio Bogari E o Elivaldo Vai ver Cristina Acompanhada de Vicente Rumo a festa da Império Ele então não perderá tempo Em ir avisar a sua tia Viu Dona Cora A Cristina resolveu ir a A essa tal festa aí Que você tanto queria que ela fosse Cora Não consegue esconder a felicidade Aleluia 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 Mas Mas eu vi Eu vi ela tava toda trabalhada Como uma princesa Que aliás É o que ela é A princesa do Imperador dos Diamantes Elivaldo rebate Mas tia Ninguém tem certeza disso A Rabugenta diz Eu Eu tenho certeza Eu tava lá Eu vi Eu testemunhei Elivaldo afirma Ah tia Mas mesmo se for verdade O tal comendador Ele nunca que vai reconhecer A Cristina como filha dele Mas nunca mesmo Cora não acredita Pois disso Eu tenho lá minhas dúvidas Viu meu filho Curioso Ele questiona Mas Baseado em que Que você tira essa conclusão Que ela Que ela Ele vai reconhecer ela como filha Cora diz Ah A minha intuição né Intuição de tia Que quer ver o melhor Para seus sobrinhos Aliás Tem algo aqui dentro Dizendo que a nossa vida vai mudar Depois que o comendador Assumir a Cristina como filha Eu vou viver o resto da minha vida Do lado dela E de vocês Rica Muito rica E o Vicente vai fazer uma revelação surpreendente Que promete movimentar a novela E abalar as estruturas da família Medeiros Principalmente o comendador e o seu império Parece que a intenção do cozinheiro De voltar para o Rio de Janeiro Não foi apenas para ficar próximo de Cristina Vicente teve uma outra motivação O rapaz na verdade tem três segredos chocantes E ele está apenas esperando o momento ideal para jogar toda a polêmica no ventilador Como vimos na novela O cozinheiro voltou para o Rio de Janeiro Para cumprir sua promessa de infância com Cristina Na qual ele tinha prometido Ainda bem jovem Que um dia os dois ainda ficariam juntos Acontece que Vicente está mentindo E também enganando a filha do comendador Na verdade Ele não voltou apenas pela Cristina Mas sim por outros motivos Motivos esses Que eu irei te revelar agora Após largar de Fernando A Cristina finalmente Conseguiu se render E engatar um romance Com seu amor de infância Que nesse caso É o próprio Vicente Em uma conversa com um cozinheiro Ela afirma Sabe Desde que você foi embora no passado Eu nunca te esqueci nem por um momento Mesmo achando que a promessa que você fez quando criança para voltar Talvez não valesse de nada Vicente por sua vez afirma Mas é claro que eu ia cumprir a promessa Fora que aconteceu algumas coisas E eu descobri outras Sobre minha vida Que praticamente me obrigaram a voltar para cá Cristina fica muito curiosa O que? Quer dizer que você não voltou apenas para me encontrar? Sim, lógico que foi Te ver novamente foi a minha maior motivação para voltar Acontece que Nesse tempo que passei fora Aconteceu muitas coisas na minha vida Eu descobri coisas Coisas que você não consegue nem imaginar E que eu Eu preciso resolver Cristina intrigada Questiona Como assim? Nossa Vicente Você praticamente sabe de tudo da minha vida E eu Eu nem ao menos sei quem são seus pais Você é sempre assim Tão misterioso O cozinheiro afirma Olha Cris Eu sei Eu sei que pode parecer injusto com você Esconder essas Essas coisas Mas vai por mim Será melhor para você descobrir na hora certa Porque pode ser algo muito forte para você processar Ainda mais confusa Ela questiona Como assim Vicente? É tão É tão grave assim o que você esconde? É do Vicente Falando desse jeito até parece que eu estou envolvida nesse seu segredo Vicente não diz nada E apenas olha para Cris Dando a entender que ela fazia sim parte de seu segredo O que deixa a sobrinha de Cora mais aflita Tá me olhando assim por quê? Vicente Vicente não me diga que eu Eu faço parte desse segredo O cozinheiro se esquiva da resposta e tenta desconversar Não, não Eu estou olhando você assim porque eu Eu fiquei encantado com a sua beleza Por hora o cozinheiro até conseguiu mudar de assunto Acontece que Cris mesmo assim ficou muito desconfiada Daqueles segredos que o Vicente escondia de todos Mas a continuação dessa história toda Você vai acompanhar clicando nesse vídeo na tela Eu vou acompanhar o vídeo na tela